Bom dia senhoras e senhores ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, manhã de sexta-feira, final de semana está começando hoje e nós vamos terminando por aqui essa semana em que nós estávamos conversando sobre suicídio, conversamos sobre suicídio. Meu nome é Sérgio Breves e ontem nós terminamos falando da questão da depressão, das drogas e levantamos tudo isso, mas hoje a semana está terminando e nós temos que encontrar alguma coisa para a gente olhar para frente com esperança. Gostaríamos de começar, para começar, falando do Centro de Valorização da Vida, o CVV, telefone 188, telefonema gratuito, existem milhares de pessoas, milhares de atendentes espalhados pelo Brasil, 24 horas no ar, 7 dias por semana. Então o CVV é para ouvir você, conversar com você, independente de religião, de seita, de conselho, o CVV existe para ouvir você. No momento, principalmente à madrugada, onde as pessoas solitárias sofrem mais, pensam mais em suicídio, o CVV está aí para ouvir você. Em todas as faculdades, isso é obrigatório, em todas as faculdades de psicologia, onde existe serviço, formação de psicologia, existe o serviço de psicologia aplicada, o SPA. É obrigatório esse serviço dentro das faculdades de psicologia, onde o atendimento, a terapia é gratuita. Então, por favor, quem não tiver, achar que não tem condições de estar pagando uma terapia, não é? É por isso que não vai fazer terapia. Busque o SPA, Serviço de Psicologia Aplicada, em todas as faculdades onde existe formação de psicólogos. E o mais importante, podermos entender o objetivo da vida, e aí nós vamos cair no colo de Jesus. Não tem saída para isso, pelo menos aqui é uma rádio que divulga o Espiritismo, que é uma religião cristã. Então, olhando com esses olhos religiosos, nós vamos cair no colo do Cristo, que é amor puro. E aí eu vou passar a entender, quando o Espiritismo propõe, não é? A perpetuidade da vida. Nós não sumimos, nós não acabamos. O que morre é o corpo. A alma continua viva, e mais viva ainda do outro lado. Todos os Espíritos dizem isso. Quando eu passei para o outro lado, a sensação de vida foi diferente de quando eu estava num corpo de carne. Isso qualquer Espírito, não só de suicida. E a decepção do Espírito suicida é imensa, porque ele percebe que a vida continua mais plena ainda. E aquilo que ele tentava, que era fugir das dores, dos problemas, isso não aconteceu. Então, nós precisamos buscar o colo do Cristo por amor. E entender que a vida continua plena. Se nós conseguimos, nessa existência, ultrapassar os nossos obstáculos que nos causam profundo sentimento de dor, que é o que a gente sente quando raciocina em suicídio. Mas essas dores, essas dificuldades, esses óbices que nós encontramos na vida, são degraus a serem ultrapassados, para que a gente possa ter sucesso. A nossa vida não é à toa, não estamos aqui de férias. Ela tem um significado. E esse significado é uma aprendizagem de algo. Cada um vai aprender, particularmente, aquilo que lhe cabe. Que a gente possa buscar esse colo do Mestre, nos sentirmos amparados e olharmos para a frente, para a vida, com mais esperança. Muita paz nos nossos corações, até um próximo momento.